As primeiras famílias que habitaram o Santa Teresa foram os poloneses, 60 famílias de poloneses. 59, elas foram todas na beira do rio, aí na comunidade da Linha de San Julio. E uma família de poloneses só ficou na sede, e as outras foram lá na costa do rio. Mas assim como o passar dos tempos, os poloneses não se adaptaram muito, os italianos, muitas famílias acabaram indo embora. Mas ainda tem poloneses até hoje. Aqui era uma Babilônia, porque aqui vinha imigrantes de Veneza, que não era. Os ferronatas na frente eram imigrantes de Trevios, que tem poloneses, os laúdes são sirio-litaneses. Eles falavam diversas línguas, e era um lugar estratégico, porque o rio era uma via de circulação. O prédio da prefeitura é de 1911, mas uma família chegou bem antes, uma família de Amadeus e Trevino. Eles eram de Cremona, saíam de Cremona e vieram pra cá, e eles construíam uma casa de madeira na frente do atual prédio da prefeitura. E eles já tinham um comércio. E aí depois eles assumiram o porto. Essa mesma família de Amadeus e Trevino assumiu o porto, que foi o maior período do desenvolvimento de Cremona. Porque o material vinha, o cimento, a neia, o ferro, o querosene, o açúcar, enfim, né? Os alimentos alimentícios, os tecidos, vinha tudo lá. Era navegável. Era navegável. O rio, assim, ele era o mais estreito do rio que teve, né? Em 1941, foram dando maiores enchentes registradas. Daí teve o assolhamento do rio, né? O alargamento do rio, daí as embarcações tinham muita dificuldade pra subir. Aí começou a terminar o porto. Era o maior comércio da colonização italiana na região. É assim, Galibaldi, Rocassalias, Mussum... O pessoal vinha pra cá. E era um centro muito forte. Mesmo por causa... Você pode ver, por exemplo, os casalões, que tudo funcionava comércio. E aí eles lidavam com tudo, né? Lidavam com secos e maniados. Eles hospedavam pessoas quando... Acontecia, assim, um casamento naquela época, né? Então a moça precisava comprar um enxoval. Eles vinham via cavalo. Daí vinha o pai, vinha a mãe, vinha a noiva, vinha o noivo, né? E eles faziam todas as compras ali nesse casadão. E a mãe vinha, porque demorava. Aí a família hospedava. O fluxo de madeira pra construção da capital, que era Porto Alegre, se fez principalmente nessa área que era... onde é hoje o município de São Valentim. Fazenda Fialho, que era do Fialho Vargas. Era uma colônia, uma área de terras que saía do Sul e até Guaporé, até São Valentim. Essa era uma das maiores áreas. Era uma fazenda e um proprietário só. E lá na fazenda Fialho tinha uma cenharia tocada por escravos, que funcionou de 1850 até a proclamação da República, até a abolição, em 1888. E aí foi ela que forneceu a madeira, a principal madeira, que eram as madeiras todas, a Grápia, o Pinheiro, o Sebro, a Cangerana, a Gabriúva, a Canela Preta. As principais madeiras que serviam pras esquadrias, pra construção da cidade que estava crescendo. Teve um perigo também em que Santa Teresa faltou ao Papa. Imagina só o Papa... Quando Alex entrou ao Papa. Alex faltou banha. O Papa era empacotada, eram feitos pacotes, indo pra dentro das balsas, que desciam o rio até o Jacuí e depois iam a Porto Alegre, pra alimentar a Cavalhada, que é o atual bairro fora de Porto Alegre, onde ficava a Cavalhada. A mesma colônia aqui servia pra fornecer alimentos e produtos pra capital, mas também adquirir os produtos. Então, aqui não existia, por exemplo, o querosene, os tecidos, determinadas ferramentas, produtos de medicina, de farmácia. Quando as embarcações subiam no rio da Companhia Arme, que era um alemão, quatro judeus operavam a navegação nos rios do Rio Grande do Sul nesse período. Eles sempre traziam mercadorias pros comerciantes. Esses compravam da colônia e remetiam os produtos pra Porto Alegre. 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 Alegre.